No dia 26 de janeiro, o Instituto da Automação realizou em São Caetano do Sul mais um encontro para a capacitação e certificação dos profissionais da área da automação. O evento contou com participação de fabricantes e distribuidores que apresentaram presencialmente seus produtos e soluções, além de webinars com palestrantes convidados, Belfone, distribuidor Intelbras, Finder, Fram, Cocar, Ludic, Tecnel, TRTron, a palestrante Luciana Macieira do Instituto Êxito e o vice-presidente da Inovanex, David Souza. A equipe do Instituto da Automação e do portal LAR Inteligente fizeram o lançamento da plataforma de negócios destinada aos integrantes e integradores Premium. O objetivo de cada edição é trazer o que há de mais atual desse mercado tão inovador que é a automação e, assim, contribuir com a troca de experiências, conhecimento e gerar novos negócios. O Instituto da Automação agradece a todos os profissionais que prestigiaram o evento e a todas as empresas participantes. Há o apoio da Inovanex e, claro, a revista Home Theater e Casa Digital e a NETSEG. Para conferir mais detalhes sobre a plataforma e conhecer o que foi apresentado, assistir às palestras, é só clicar no link que está disponível logo abaixo do vídeo. Realização Instituto da Automação 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 Instituto da Automação